Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um macarrão com colorau bem fácil de fazer, uma receitinha de voí, viu pessoal? Na panela eu coloquei um fio de óleo, eu coloquei um fio de óleo, acrescentei a cebola picada, agora eu vou acrescentar aqui alho ralado, vou deixar esse alho e essa cebola aqui dar uma refogada, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. O alho e a cebola já está no ponto que eu quero, agora eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal, lembrando que sal é sempre a gosto. Vou acrescentar aqui o colorau, e vou misturar bem aqui agora. Agora que está bem misturado aqui, eu vou acrescentar tomate picado e vou deixar, pessoal, esse tomate aqui murchar. Tomate murchou aqui, agora eu vou acrescentar o macarrão. Pessoal, eu cozinhei esse macarrão de acordo com o modo de instrução da embalagem. Agora é misturar bem aqui para incorporar. Misturei bem, o macarrão com colorau já está pronto. Espero que vocês tenham gostado da minha sugestão de hoje, muito prático, fácil de fazer, recomendo porque é bem saboroso. Vou colocar numa travessa para finalizar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Tchau!